Agora aqui tá balançado, meu Deus do céu, olha como é que não tá de fato. Cês conhecem isso aqui, conhecem, olha. Ô meu Deus do céu, cês conhecem isso aqui. Olha só essa maravilha aqui da nossa natureza. Agora aqui nós estamos no meio da mata amazônica, só pra quem conhece. Olha. Cês conhecem, aqui conhecido como a orquídea sangrenta da Amazônia. Bate o sino, seu menino, pantera negra da Amazônia aqui. Vem pantera, lembra desse pé de pique aí? Tá lembrado dele? Pantera negra, tá lembrado desse pé de pique aí? Isso aí, jogou, acabou. Agora aí eu vou te falar, aí ficou, foi bom, onço. A galera do canal aí, ó, tem esse vídeo aí no card. Cês podem lembrar desse pé de pique aí. E pra cá, ó, nesse arrastão aqui, aquele um açude, onde a onça tava pegando aqueles gado, não tem? A galera pode ficar, pode se lembrar aí, que vocês vão ver aí o vídeo. Eu vou ver se eu consigo filmar aqui o rio, o açude, pra vocês verem. E aí, garoto pantera, nós estamos chegando agora, por volta de, agora é nove e meia da manhã. E aí, chegando aqui no, na região, aqui, ó. Tá ali, dá pra vocês verem ali, dá de ver a água, né? Dá pra ver a água aqui direito. Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Pra ver se vocês verem se lembrar. Esse açude aqui. Aí, pantera, nega. Tá lembrando, ó? Ó o buzô de água aí, ó. Olha. Pera lá, não tá focando aí, ó. Entendeu? Muita água. Muita água, xixica. Agora aqui deve ter ficado muito bom de mateiro, viu? Aqui, meus amigos, nós estamos aqui no pé de tiriba. Aqui tá é bom, sou do mateiro. Nós estamos aqui, mas o garoto tá amaldiado. Pé de tiriba jogando aqui. Olha aí, ó. Vocês conhecem essa florzinha aí? Deixa eu sair lá. Aqui tá é bom do mateiro, ó. Se vocês verem pegar ele. Ali assim, ó. É o carreirão dele. Vem ali assim, ó. Entendeu? Aqui é só o pé de tiriba. O pau é esse aqui, ó. Tá jogando, nós estamos entrando no mato. Agora os porcos já correram de nós. E aí nós estamos... Estamos chegando no mato. Achamos essa tiriba aqui. Beleza? Rapaz, olha o jeito do carreiro desse tatu aqui, ó. É pequeno lá de focadinho. Vocês veem direito, ó. Olha como é que tá aqui, ó. Aí de baixo aí, ó. Aqui tá animado demais. Olha como é que tá mexido aí, ó. Vou gostar de ver. É muito bom. Não dá uma arranhada ali. Paz, achei uma outra tiriba caindo aqui. Olha. Olha aí como é que tá aqui, ó. A tiriba caindo. Agora aqui tá é bom do mateiro, ó. Como é que tá pra ali assim, ó. Aqui tá bom aqui, ó. Bom mesmo, bom mesmo, galera. Tô muito animado. Cheguei no mato agora, o garoto paca. Olha o garoto amojado. Olha aí, ó. O garoto amojado, ó. Olha aí, ó. A flor da tiriba. Rapaz, aqui tá muito bom. O moço tá doido. Pantera negra. Aqui tá muito bom, ó. A tiriba aí, ó. Caindo, ó. Vou mostrar a copa dela aí pra vocês, ó. Ó. Entendeu? Paz, meu irmão. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo isso aí, ó. Pé de coco na jato. Agora aqui tá balançado. Meu Deus do céu, ó. Olha como é que não tá de fato. Tô por caridade. Aqui vai dar de fazer uns registros muito bons. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e deixa o like. E vamos pra cima. Rapaz, vocês sabem o que é isso aqui, sabe? Vocês conhecem isso aqui? Conhecem, ó. Ô, meu Deus do céu. Vocês conhecem isso aqui? Hein? Deixa eu... Aqui nós estamos... Olha o raspado ali, ó. Aquele limpinho ali, ó. Aquele limpinho ali, ó. Ó, mele. Ô, meu Deus do céu. Caridade. Pantera negra. Pantera negra. Rapaz. Mas tá muito bom, galera. Muito bom ir. Aí, meus amigos. Boa tarde. São exatamente agora uma... Um ano e meia da tarde. A barrida tá feita. Depois vou mostrar pra vocês. A barrida lá, feitinha. Nós vemos aqui nessa água. De novo. Vocês viram aí no último vídeo, né? Que o garoto pá que gravou. Vou tomar aqui um belo de um banho. Agora essa água aqui, senhor. Ela tá exatamente, eu acho que... 5 graus. Porque ela tá gelada, senhor. Os companheiros tão ali pra cima. Passando uma... Uma carne, fazendo uma comida. Porque... A noite promete. Olha só essa maravilha aqui da nossa natureza. Agora aqui nós estamos no mesmo no meio da mata amazônica, senhor. Vou falar uma coisa pra vocês, ó. Se existe vida, melhor. Deus deixou lá no céu, porque... Aqui tá... Bom demais. A vida que eu pedi a Deus é essa. Vocês têm que se inscrever no canal aí, moço. A maioria das pessoas que assistem o vídeo não é inscrito. Ajuda o canal... Ajuda o canal... O canal Pantera Negra. A esplaudir. Garoto Paca tá na área. O dia tá só começando. Vamos pra frente. Mais tarde vou mandar o vídeo pra vocês. Tá, Barrito? Como é que ela tá. E de noite... Vou postar os registros que nós fizemos. Tá eu, garoto amojado. Tamo na Amazônia, viu? Pantera Negra. Nós tamo juntos, meu parceiro. Você é meu. Que boi no lábio. Galera, agora eu vou mostrar pra vocês... Como é que tá a nossa barriga. Agora são exatamente três e meia da tarde. Já tamo na expectativa da noite chegar. E vou mostrar pra vocês... As comidas que tem aqui na nossa barriga. Essa barriga nossa. Entendeu? Vocês tão vendo ali, ó. Aquela flor ali. Vou pegar aqui mais perto pra vocês verem. Viu? Aqui é só pra quem... É só pra quem conhece. Olha. Vocês conhecem? Aqui, conhecido como... A Orquídea Sangrenta da Amazônia. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Pra ali. Ali. Tudo cheio de flor. Agora... Vocês querem ver o madeiro... O que tá comendo aí, ó. Moço, meu Deus do céu. Chega logo à noite. Eu quero registrar aqui. É o pique, né? Muito bem. Vamos dar mais uma volta na barriga. Ele calculou aqui, né? Vamos dar mais uma voltinha na barriga aqui. Você vê aqui o tamanho. Essa barriga aqui. Coloca aquele pique e joga até aqui, ó. É uma copa muito grande. Aí. Nós fizemos essa pontinha de barriga pra ir, ó. Um 10 metros. Pra gente botar algum... Um corte em algum bicho. Vamos ver aqui. Pra vocês verem. Olha. Olha aí, ó. Como é que tá aí de flor do pique. Olha. Como é que tá por aqui, ó. E vai mais até ali, assim. Olha aí o bichinho aí, ó. Olha a besteirinha aí, ó. Pra vocês verem. Ó. Olha. Aqui só na Amazônia que você vê isso aqui. Só no canal Pantera Negra da Amazônia que você vê isso aqui. Tá bom? Aqui esse pau aqui vai dar uns 400 de rudo. Vamos seguindo mais ali. Vou mostrar pra vocês aqui. Durante o dia como é que ficou nossa aventura. E aí, a noite. Que aparecerá na noite aí. Vou mostrar pra vocês também. Que eu mostrei o pique aí pra vocês. Tá muito do bom. Muito bom mesmo. Aí, vamos andar aqui mais uns metros. Nós vamos ver mais alguma coisa. Aqui eu tô dando uma voltinha aqui, mas tô. Eu tenho que tá muito atento porque o mato aqui tá muito bom mesmo. Muito bom. Qualquer hora pode. Nós podemos tá fazendo Registro de beijo aqui. Tá bom? Alguém pode chegar aí pros críticos e dizer Ah, barrida. Acaba a esfera. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui na nossa região Os animais aqui, os bichos do mato Não são escabreados que nem aí pra vocês, sabe? Aqui eles são Eles não ligam pra barriga não. É aí que eles acham bom mesmo. Aqui Mais outra comida. Olha só o que nós temos ali, ó. Estão vendo aqueles amarelinhos ali, ó. Mais aquele ali Coco Najá, meus amigos. Coco Najá. O pezinho ali, ó. Vê se vocês vão ver. Ó, o cachinho lá, ó. Deixa eu puxar aqui no zoom Pra você ver. Ó, o cachinho de Coco Najá aí caindo. Como é que tá ali no chão, ó. Agora aqui Tá é bom. Só que tá é bom. Né? Vemos a tiriba, o piqui. Vimos o coquinho. A região de vocês, algum lugar, é. Chama Tucumã. Chama Coco Najá. Chama Vários nomes, mas tudo Resumindo é esse coquinho aí. Né? Vê aqui. A barriga tá um pouco grande. Nós somos aqui três companheiros. O garoto Paca. Eu, né? Quem vos fala. O... O amorjado, garoto amorjado. E temos O pai do garoto amorjado. Ó. Ó. Vamos ver aqui se nós... O que que nós... Nós vamos pegar a noite. Eu acredito que... Vai dar bom. Barriga grande, medonha. Mas tem que ser assim. Se quiser fazer algum registro... Aqui nessa região nossa tem que ser assim. Agora... Tem uns pontos de goiabinha que tava jogando. Mas já tá no final. Tá muito raro. Não tava muito bom pra fazer alguns registros. Aí nós resolvemos mudar de setor. E estamos aqui. Aqui. Tá bom? Fala, galera. Agora são exatamente aí. Doce ouro do amorjado. E até agora... Não andou nada, nada, nada. Nenhum rato. A barriga tava muito boa. Porém... Não tá andando nada, 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 nada. Tá complicado demais. Não sei como é que vai ser. Mas tá muito complicado, velho. O bicho não quer andar. Mas estamos na barriga ainda, ouro meia-noite. Qualquer coisa aí antes da lua... Sair se aparecer agora. rata. Eu... Vamos lá. Bate sim, seu menino. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. À noite mesmo não deu nada. Nada, nada, nada. Eu me encabulrei. Eu tô encabulado até agora. o que foi que aconteceu o bicho andou perto de piqui e o bicho andou pra esse lado aqui pra cima o que nós vamos fazer aqui nós vamos meter um barridão aqui agora uns 50 metros só pra ver se nós registramos alguma coisa hoje, porque a noite de ontem foi cega, cega cega não deu mesmo nada e aí nós vamos ficar mais uma noite vamos tentar a sorte aqui pra ver o que que dá beleza, tamo junto valeu vocês podem ouvir aí galera tá tudo rasgando tá sopando vou tentar ligar a câmera aqui Obrigado.